Arthur Schopenhauer é um filósofo contemporâneo que faleceu em 1860. Vamos ilustrar seus principais conceitos para tirar Mil Duenem. O mundo é a minha representação. O que ele quis dizer com isso é que o ser humano entendia o mundo a partir da sua própria mente e não a partir do que de fato as coisas são. Vontade de viver é um pleonasmo. A vontade já é a vida, uma vez que a vontade é o que impulsiona o ser humano para fazer algo. O filósofo também diz que a satisfação da vontade não é a resposta para a infelicidade porque o ser humano está sempre desejando, mas saber administrar ou sufocar algumas das vontades é a chave para uma vida feliz. Parte dessa teoria surgiu dos orientais, pois Arthur tem forte influencia do Oriente. Frases Torna-se-lhe claro e certo que não conhece sol algum e terra alguma, mas sempre apenas um olho que vê um sol, uma mão que toca uma terra. Que o mundo acercá-lo existe apenas como representação, isto é, tão somente em relação a outrem, aquele que representa, ou seja, ele mesmo. Fenômeno é a aparência e número é a essência. A vida humana, pois, passa-se toda em querer e em adquirir. O desejo, por sua natureza, é dor. Sua realização traz rapidamente a saciedade. O objetivo não era mais que uma miragem. Após se mata todo encanto, o desejo ou a necessidade de novo se apresentam, sob nova forma. Se não, é o nada, é o vazio, é o tédio que chega. É quase sempre preciso que grandes sofrimentos tenham quebrantado a vontade para que a negação do querer possa produzir. Ou seja, só depois de sofrer muito em decorrência do querer que descobrimos que é preciso abafar-los.